Meu querido irmão Não largue sua cruz Porque a mais pesada Carregou Jesus Levante a cabeça Não esmureça Jesus dá pra vir Mesmo angustiado Coração magoado Não pode parar Porque brevemente Jesus vai voltar Que cruz tão pesada Jesus carregou Subindo ao corrotar Ali ficou Que cruz tão pesada Jesus carregou Pra nos dar vida eterna Alto preço pago Mesmo angustiado Coração magoado Não pode parar Não pode parar Não pode parar Porque brevemente Jesus vai voltar Que cruz tão pesada Que cruz tão pesada Jesus carregou Subindo ao corrotar Ali ficou Que cruz tão pesada Jesus carregou Que cruz tão pesada Jesus carregou Que cruz tão pesada Jesus carregou Jesus carregou Pra nos dar vida eterna Jesus carregou Pra nos dar vida eterna